Roberta Alcântara, seu canal Informativo e Eclético. Hoje nós vamos falar de uma juíza muito corajosa de primeira instância de Minas Gerais. Ela postou no seu Instagram uma resposta a alguém que vem perseguindo-a por ela dar realmente suas opiniões sinceras a respeito do Supremo Tribunal Federal. Existem duas pessoas que possivelmente sejam quem trata essa carta que ela fez. Ou é o Gilmar Mendes ou o Toffoli. Mas como ela não quer ser pega por eles sem ter provas, então ela não menciona os nomes de nenhum, o nome de nenhum deles, né? Mas cutuca a onça com vara curta, porque ele vai ler e vai saber que é pra ele. Então fica aí, vejam o que ela escreveu, tá? E compartilhe se for possível, porque precisamos de mais magistrados desse teor e dessa magnitude. Um abraço e até o próximo vídeo. Abre aspas. Tu, ó elevado figurão da magistratura nacional, soube que passas teus dias traçando estratégias para me neutralizar. Como ousa desafiar-nos a neófita, és deprimente. Tentas desesperadamente angariar colegas simpáticos à tua causa de querer me eliminar. Mas sei que estás em dificuldade. Ninguém te leva a sério. Não deve ser fácil ocupar cargo tão elevado e obter nem meia dúzia de adeptos para a perseguição que desejas iniciar. Teu cargo é tudo o que tens, tua própria substância. Por isso, temes perdê-lo tal como tua própria vida. Projetas teus medos em mim como se meus medos fossem os mesmos que os teus. Achas que compartilho de tua miséria. Sim, se teu cargo é tua vida, és miserável. Desconheces por completo o sentido de tua própria existência. Tens as pernas trêmulas só de pensar em perder teu cargo e tua posição. E borras as calças só de pensar na possibilidade. Enquanto lês estas palavras, sentes raiva. Neste momento, procuras meios de calar quem te perturba a alma e desnuda a tua inépcia. Estás nu diante de tua própria consciência e tua ira é compreensível. E até mesmo previsível é bíblica. As coisas são assim desde o início dos tempos. Procuras meios de me calar porque te causo incômodos. Logo eu, que consideras tão pequena e insignificante, causando-te incômodos, ó imponente figurão da república. Não te envergonhas? És tão grande e de importância tão monumental, porque te afliges com uma rélis como eu. Minhas palavras te atingem diretamente ou aos teus benfeitores de quem vive de lamber as botas. Única forma que tens de ter alguma relevância na vida. És lamentável saber que a obtenção de algum valor nessa vida dependeu de alguém que gentilmente concedeu-te um cargo. E ainda assim, não receber o auto-reconhecimento que desejarias. Deve ser desesperador. És mesmo um miserável. Perde tuas noites e tua vida, em claro, preocupando-se em como eliminar do mapa miudezas como eu, enquanto eu, até ontem desconhecia tua fixação em mim por completo. Costumo mesmo dedicar minha atenção a coisas mais elevadas. Solte desagradável e inconveniente, pois, quando apareço, tu te vês de fronte à imensidão de tua ignorância. Eliminar-me é como tirar o sofá da sala. Estarás satisfeito, ocultando tua decadência, que continuará a existir. És um completo engodo, passar toda uma vida posando de erudito e tendo de fingir possuir uma capacidade que não tem. Além de deprimente, deve dar um trabalho dos diabos. Recebo afetos espontâneos que jamais receberás. Porque o ser humano corre naturalmente na direção do que os instintos dizem ser-lhe bom. Contigo isso jamais acontecerá, pois és uma falsificação grotesca de virtudes. Não emanas positivamente de nada. Minhas palavras podem significar para ti o descortino de algo que tu gostarias que permanecesse incógnito e incompreendido, pois te beneficias de certos segredos inconfessáveis. Neste caso, lamento, não tenho o rabo preso como tu tens e quero mais é que te lasques. Deve ser mesmo incômodo ver opiniões que te são repulsivas receberem tamanha aceitação pública. Sei que não tens muita afeição ao contraditório e à divergência, embora exerças a magistratura. Tampouco a liberdade de expressão de que dizes ser defensor. És hipócrita, aceitas amizades cabulosas e favores de figurões duvidosos que possam te beneficiar. E ao mesmo tempo que enxergas em mim o mal a ser extirpado. Teu aleijado senso das proporções é a própria representação da destruição total do que restou de tua inteligência e de teu caráter. Sei bem que, ao ler estas palavras, não desenvolverás a humildade ou qualquer destas virtudes que não possuís. Isso seria um comportamento dos fortes de espírito e não de homenzinhos gelatinosos de perninhas trêmulas. Sentes raiva, estás vermelho e teus dentes rangem, correto? Sofres uma ardência no tórax como se estivesse tomado ácido. Já sei, já estás correndo ao teu grupo de zap, tentando achar algum meio legal de me descartar. Mas não consegues nem a lei, nem o apoio. Não és levado a sério. Tua fortuna é que o teu estado de completa indigência espiritual não é estanque. É possível evoluir até o fim de nossas vidas, ainda há tempo e salvação. Boa sorte com esta vida sem sentido que vai mesmo precisar. Abre aspas Tu, ó elevado figurão da magistratura nacional, soube que passas teus dias traçando estratégias para me neutralizar. Como ousa desafiar-nos a neófita, és deprimente. Tentas desesperadamente angariar colegas simpáticos à tua causa de querer me eliminar. Mas sei que estás em dificuldade. Ninguém te leva a sério. Não deve ser fácil ocupar cargo tão elevado e obter nem meia dúzia de adeptos para a perseguição que desejas iniciar. Teu cargo é tudo o que tens, tua própria substância, por isso, temes perdê-lo tal como tua própria vida. Projetas teus medos em mim como se meus medos fossem os mesmos que os teus. Achas que compartilho de tua miséria. Sim, se teu cargo é tua vida, és miserável. Desconheces por completo o sentido de tua própria existência. Tens as pernas trêmulas, só de pensar em perder teu cargo e tua posição. E borras as calças, só de pensar na possibilidade. Enquanto lês estas palavras, sentes raiva. Neste momento, procuras meios de calar quem te perturba a alma e desnuda a tua inépcia. Estás nu diante de tua própria consciência e tua ira é compreensível. E até mesmo previsível, é bíblica. As coisas são assim desde o início dos tempos. Procuras meios de me calar porque te causo incômodos. Logo eu, que consideras tão pequena e insignificante, causando-te incômodos, ó imponente figurão da república. Não te envergonhas? És tão grande e de importância tão monumental porque te afliges como a réis como eu. Minhas palavras te atingem diretamente ou aos teus benfeitores de quem vive de lamber as botas. Única forma que tens de ter alguma relevância na vida. És lamentável saber que a obtenção de algum valor nessa vida dependeu de alguém que gentilmente concedeu-te um cargo. E ainda assim, não receber o auto-reconhecimento que desejarias. Deve ser desesperador. És mesmo um miserável. Perde tuas noites e tua vida, em claro, preocupando-se em como eliminar do mapa miudezas como eu, enquanto eu, até ontem desconhecia tua fixação em mim por completo. Costumo mesmo dedicar minha atenção a coisas mais elevadas. Sou-te desagradável e inconveniente, pois quando apareço, tu te vês defronte à imensidão de tua ignorância. Eliminar-me é como tirar o sofá da sala. Estarás satisfeito, ocultando tua decadência que continuará a existir. És um completo engodo, passar toda uma vida posando de erudito e tendo de fingir possuir uma capacidade que não tem, além de deprimente, deve dar um trabalho dos diabos. Recebo afetos espontâneos que jamais receberás, porque o ser humano corre naturalmente na direção do que os instintos dizem ser-lhe bom. Contigo isso jamais acontecerá, pois és uma falsificação grotesca de virtudes, não emanas positivamente de nada. Minhas palavras podem significar para ti o descortino de algo que tu gostarias que permanecesse incógnito e incompreendido, pois te beneficias de certos segredos inconfessáveis. Neste caso, lamento, não tenho o rabo preso como tu tens e quero mais é que te lasques. Deve ser mesmo incômodo ver opiniões que te são repulsivas receberem tamanha aceitação pública. Sei que não tens muita afeição ao contraditório e à divergência, embora exerças a magistratura, tampouco a liberdade de expressão de que dizes ser defensor. És hipócrita. Aceitas amizades cabulosas e favores de figurões duvidosos que possam te beneficiar. E ao mesmo tempo que enxergas em mim o mal a ser extirpado, teu aleijado senso das proporções é a própria representação da destruição total do que restou de tua inteligência e de teu caráter. Sei bem que, ao ler estas palavras, não desenvolverás a humildade ou qualquer destas virtudes que não possuís. Isso seria um comportamento dos fortes de espírito e não de homenzinhos gelatinosos de perninhas trêmulas. Sentes raiva? Estás vermelho e teus dentes rangem. Correto? Sofres uma ardência no tórax como se estivesse tomado ácido. Já sei. Já estás correndo ao teu grupo de zap tentando achar algum meio legal de me descartar. Mas não consegues nem a lei, nem o apoio. Não és levado a sério. Tua fortuna é que o teu estado de completa indigência espiritual não é estanque. É possível evoluir até o fim de nossas vidas. Ainda há tempo e salvação. Boa sorte com esta vida sem sentido que vai mesmo precisar.